Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactor Bora jogar? Galera, eu fiz uma live de Satisfactor, certo? E a gente deu uma pequena evoluída Só que eu tenho que falar Minecraft, ó, Satisfactor Já tá no seu Topo, tá no fim Certo? Pelo menos até a próxima atualização Claro, o jogo ainda nem foi lançado Tô falando assim, o que a gente tem Que a gente já fez, já tá acabando Certo? Na live, o que eu fiz? Aquela fonte de... De carvão Aquela primeira fonte de carvão Eu não sei se eu mostrei ela em vídeo A primeira fonte de carvão de todas Que tá bem ali, ó Que a gente foi tentar pegar ela E a gente morreu uma par de vezes, lembra? Eu não sei se eu mostrei em vídeo Porque eu fiz muitas gravações adiantadas Aí eu não sei, acaba que eu me confundi A gente trouxe o carvão dela pra cá, galera Trouxe o carvão dela pra cá O carvão dela tá vindo dali Ela tá muito... Ela tá do lado de onde a gente tá Tá muito pertinho, tá ligado? E aquele dia, quando eu fui tentar procurar ela Eu não sei por que diabos eu vim pra cá, ó Na verdade, não foi quando eu fui procurar ela Na verdade, eu tava procurando lesma Aí eu vim pra cá e me perdi Acabei morrendo Essa fonte de carvão tá do nosso lado A gente foi pegar uma fonte de carvão lá Do outro lado Por causa das lesmas Eu fiquei encanado com o deserto Não quis ir mais pra lá Mas tava aqui do lado E é totalmente seguro Não tem perigo nenhum, galera Quatro fontes de carvão puro Eu não sei se eu mostrei isso no vídeo Mas é só recapitulando E aí eu já trouxe aqui pra nossas Geradoras de energia à base de carvão Certo? Porque lá do outro lado Vai ficar as máquinas que vão mexer com o petróleo E faltam ainda dois milestones Que a gente vai mexer Deixa eu pegar a escada que tá aqui E a gente vai começar Vai tentar destravar eles agora Que a gente vai fazer o computadores Vai começar a mexer com computadores Aqui eu vou tirar essas caras Vou tirar os dois Certo? Tirar esses postes aqui também E vamos começar a desmontar aquela Aquela geração de energia que eu tinha Que era provisória Olha como tá dando lag pra cá Olha Vixi Essa geração aqui de carvão Isso aqui tudo vai ser desmontado Porque a gente não vai mais pegar esse carvão Pode ver que o carvão nem tá vindo mais O carvão nem tá vindo mais O que tá vindo é petróleo Tá vendo? Nem tem mais carvão vindo de lá, mano Aqui, galera A gente vai precisar de refinaria de petróleo Tá ligado? A gente vai ter que fazer Várias dessas Eu tenho uma lá na frente Que eu vou desmontar ela Eu vou trazer ela pra cá Pra ver como é que vai ser Eu quero colocar Mais ou menos A refinaria de petróleo Quero colocar pelo menos Uma seis Tá ligado? Deixa eu subir aqui já Já vou por cima Pelo menos uma seis, galera Olha esse sistema aqui Como ficou bom Aqui em cima da nossa cabeça A gente vai fechar Vai puxar a fechada aqui E vai botar os montadores Esses montadores Os fabricantes, na verdade E aqui embaixo vai a refinaria de petróleo Tocar ela bem Bem socada Como diria o Gugu Gaiteiro Bem socada mesmo Acho que a dois Tá bom E aí essa máquina vai começar a receber Esse plástico Esse aqui vai fazer Tem plástico Tem combustível E tem borracha O que a gente quer fazer É três plásticos Duas combustíveis E uma borracha É isso que a gente quer fazer Tá? É isso que a gente quer fazer E aqui já ligar essa máquina E ela já começar a produzir E é isso aí É isso aí, mano Agora aqui Eu vou fazer um Colocar um pote aqui também Pra trazer energia pra cá pra trás Porque tá sem, cara Isso E E aqui Liga ali Pronto E ali em cima Volta a ligar Caiu a energia Você tá doido, mano Caiu a energia na hora, velho Caraca Por que que será? Caraca, mano Galera Eu tive que tacar 200% Nas danadas, velho Nossa Vou tacar aqui nessa aqui Já também, velho 200% De produção de energia, velho Puta vida, velho Nossa E tá no talo agora Não tem mais Tem mais um upgrade Só pra fazer em cada uma Caraca Meu Deus, velho E eu falei que ia voltar Seis máquinas Nossa Nossa, de novo Tem que ver o que precisa Aqui nos milestones Pra gente abrir ainda Falta dois milestones Pra gente abrir Dois, não Três, ó Aqui, ó Essa aqui, ó Essa danada Esse brinquedinho Esse brinquedinho aqui, galera Esse aqui, galera Meu Deus do céu Isso aqui é gigante Onde eu vim Enfiar isso aqui Meu Deus Bom, galera Eu tava aqui pensando Pensando Matutando 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 Certo Pra gente ver Como é que a gente Vai conseguir fazer Chegar Essa Esse produto Novo, né O plástico E o combustível E além da borracha Que a gente não vai fazer muito Porque não tá usando ela Sem desmantelar Nossa fábrica Enquanto eu tenho Só uma Uma De finaria Eu queria colocar Mais duas Eu queria colocar Mais uma Pelo menos Mais uma Pra plástico E mais uma E uma Pra combustível Pelo menos Pelo menos É isso Mas a intenção Era aquela que eu falei No início lá Então Eu vim pra cá E tô remodelando A fábrica Aqui em cima É o que eu falei Lá do início Também O jogo Ele Vai liberando Os recursos Aos poucos E aí você vai Montando E desmontando Montando E desmontando Montando E desmontando Quase como se fosse Um Lego Monta e desmonta Não é que nem Alguns jogos Que nem Minecraft Que você refaz Algumas coisas No Minecraft Você Você refaz Algumas partes Da sua base Refaz Algumas Instalações Algumas ligações De energia Agora aqui Aqui não Aqui o bagulho É brabo Você refaz A fábrica inteira Aqui tava com Um puta espação Aqui à toa Certo Que eu não sei Por que diabos Tava aquele espaço Lá Eu puxei essa máquina Mais pra trás Liguei já direto Do estoque Certo E ela tá guardando As placas aqui A gente ainda não consegue Fazer A modula modular Automática Automatizada Porque a receita Que eu tenho Pede barras E as barras Já tão vindo pra cá E essas máquinas Aqui já tão Destruindo Nem pra cá Tá vindo mais Porque já acabou Tudo lá embaixo Tá vendo Já desliguei A fábrica Então zerou tudo Nem tá vindo mais Mas essas máquinas Aqui Tavam dando conta Delas Tavam subindo 60 barras E essas duas Aqui elas pegam 30 Não 15 Cada uma 15 Então tava subindo 60 Tava subindo 30 eu acho Pra subir 60 Eu precisava De duplicar Lá embaixo Não tem mais Espaço Lá embaixo Então vamos lá Vamos usar a obra Porque o bagulho Tá insano A gente vai ter que fazer Muita coisa Muita coisa E o principal problema Mesmo é que Tá faltando energia Então a gente tem que Liberar logo A pesquisa de energia Principal de todos Pra gente poder Fazer energia de combustível E aí ficar sossegado Fica muito grudado Eu não gosto de colocar Muito grudado Assim Que se precisar Fazer uma atualização Fica difícil Quer ver Por exemplo Vamos supor Que eu quero pegar MK2 Ah dá 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Aham Vamos subir aqui Pra 2 Vai gruda Isso E aqui vamos fazer A voltinha Pronto Agora ela vai embora Pra lá E o E aqui Deixa eu colocar Na reta Vem aqui ó Mais ou menos Ela vai subir Em cima dessa Isso E essa aqui Vai vir pra cá Deixa eu ver Vou colocar A mesma coisa Que a gente fez No outro ali Esse aqui pode ser Um pouco mais pra frente Eu acho Aí ó Quando tem espaço Você consegue fazer A curva de 90 graus Eu sou Eu sou fascinado Por essa curva Galera Não dá Não dá Não tem condição Aqui vamos fazer A curvinha também Dois E aqui vira Pra cá Um Dois Três Aí aqui Eu acho A primeira que vai descer É aquela ali Então eu acho que Ela que tem que ir Embaixo Então essa aqui A gente já vai subir Já Não Vira Vira Isso Aqui pode fazer A curvinha normal Isso Faz a curva normal Isso Aqui já sobe Aqui vai ter que subir E E Bom Acho que pode Acho que pode subir Só lá embaixo É Pode subir só lá embaixo Pode ir reto aqui O bom desses Desses caras É que a gente pode Passar por baixo Deu Vai Junta Meu filho Isso Aqui a gente vai Fazer a curvinha Senhora hein House Contando a música Papai no well Que isso E Sobe aqui Gruda 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 Agora vamos fazer a curvinha A tal da curvinha Ó Fica bom Ó Tá vendo Bem retinho Pra você faz certo E esses caras aqui A gente vai levar pra lá Vou até tirar essa porta Vou tirar isso aqui tudo Não quero nenhum Empecilho Vou tirar ali também Não quero empecilhos Não quero Não quero Junta aqui E essa daqui de cima E essa daqui de cima Junta Aqui E a gente vai levar as três Pra lá Tira a porta Deixa abertão assim mesmo Não tem problema não Melhor abertão assim Assim ó Aí Aqui sabe o que a gente faz A gente taca Deixa eu ver se tem como fechar Isso aqui Deixa eu ver se tem Só vamos ver Esse último aqui Vamos ver se passa Vai passando no meio mesmo Ah Vai passando no meio mesmo Ah Então tá tranquilo Então tá tranquilo Deixa assim Assim que fica Menos feio Será que fica feio pra caramba Também esses negócios aí Né amor Aqui ó Tira esse E coloca uma chapa Normal Esse vem aqui E esse Cara Vem aqui Ó Aqui a gente vai ter que continuar Tirando esses malandros Aqui ó Que cara Esse aqui tá tão grande Tá tão grande Que eu cheguei A A ter preguiça A gente tirar isso aqui Aí pronto Desmontei Belezura Desmontei já a parada Agora vamos fechar aqui Eu tô fechando aqui Mas já já Vou abrir de novo Beleza Aí essa aqui Vem pra cá E aqui A gente vai colocar Ela no constructor Não Uma máquina daquela ali A máquina daquela ali Colocar ela bem no limite Aqui Vamos ver se a gente tem coisa Pra fazer A montadora Tem Tem coisa pra fazer Vem aqui nesse limite Vem aqui no cantinho No limite da outra Vai vir aquele Aquele Esse concreto aqui Vai vir Vai descer aqui Mais ou menos Boa Bom Ficou bom Ficou bom E ainda dá pra vir a outra aqui Tá Beleza Belezura Deixa eu descer aqui Aqui ó O que a gente vai emendar É com esse cara aqui Tá fazendo essas paradas aqui As máquinas estão tudo paradas aqui Porque Elas não estão recebendo carvão Não tá recebendo nada Aqui cara A gente vai fechar aqui Também A gente tá mexendo Isso tudo A gente tá reformulando A fábrica inteira Pra mexer com o petróleo Olha só que viagem Tudo essa reformulação Pra mexer com o petróleo Aqui vem as barras Divide Os lingotes de petróleo Pra lá Aqui vem pra cá E a gente vai colocar Esse cara Ele vai subir aqui Tem que subir um pouco mais pra cá Bom Vamos ver se assim dá certo Qual que é o plano Colocar As caixas Tela em cima Certo Mesma coisa dos outros Lá que a gente fez A gente fez isso Em toda a fábrica Galera Aí A gente coloca o mais próximo Aqui Pra poder passar ali Isso E aqui A gente vai só emendando Beleza Beleza Tranquilo Tá dando certo Um pouco escuro agora Eu sei Mas não tenho o que fazer Tá de noite Ali Sai aqui E junta Aqui Aqui e junta ali Pronto Perfeito Pronto Agora é só puxar a energia de novo Que eu não sei de onde que tá vindo De onde que tá vindo essa energia Tá aqui Pronto Perfeito Aproveitar Vamos desmontar esse aqui também Porque aqui também vai Vai precisar de Vai precisar de uma reforma Porque a gente vai trazer a esteira Lembra? Pronto galera Ó Eu acho que assim vai dar bom Mano Tô aqui a horas Calculando Vendo a melhor Melhor possibilidade Pra encaixar essas coisas aqui Porque eu não quero mais mexer Tá ligado? Eu quero Eu quero Eu cansei Tô cansando de mexer Cara Eu preciso Arrumar isso aqui Amigo Vamos subir E aqui a gente vai puxar um pouco Desses caras aqui Colocar lá em cima Ainda sobrou um espacinho Pra gente passar aqui Que beleza Muito bom Ó as esteiras Ó Velho céu Você tá maluco Nem Olha isso Mega produção Mega produção Mega produção Mega produção Amigão Ó A gente vai colocar esses caras aqui Deproduzível E aqui A gente vai entrar Com a outra Esteira Tá Pega Pra cá Pronto Tá trazendo O que a gente precisa Pra fazer Esse cara aqui Ó Certo Mano Nós estamos fazendo Vamos fazendo Tá chegando Belezura Da onde tá vindo O poste ali Vamos fazer um de quatro Aqui Um de quatro Bem aqui no cantinho Certo Puxar aqui Cara lá Pede aí E a gente vai começar a produzir Esse Esse Concreto mais boladão Olha lá Beleza Vai conseguir Vai começar a produzir Temos a produção de concreto Beleza Uma Automática já tá E aqui Qual que é o produto Que a gente vai misturar aqui Aqui É os fios É o segundo O segundo Ele pode vir por aqui Ó Aqui por Pelo meio Aí Puxar Esse cara Aqui Ó Onde que tá Tá bem Aqui ó É mas eu acho que pode ir no Mais alto Não precisa cair tanto Agora não Tá umas travadas nervosas Meu HD tá indo pro saco Galera Mais um prejuízo Aí Aqui Agora aqui Aqui seria bom cair Vamos ver se dá Tá E faz aqui E aqui Joga ali Perfeito Ficou até Grande assim Mas não tem problema não Opa Não vai subir não Beleza Agora a gente vai trazer O O fio pra cá E Perfeito Agora vem Vem aqui Sem espaço culpado Dessa vez Aí Ah Garotinho Vem a segunda A segunda esteira Yes Ah Ah Há Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Galera Nem sei o que que é isso Eu só tô falando Porque eu vejo no fax Falar e eu acho muito engraçado Acho muito engraçado Não, acho muito foda Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Acho muito legal Estamos guardando aqui o concreto O concreto já está sendo guardado Logo quando tiver um montão Desses caras Que na verdade já vai ter já já Aí a gente troca esse cara aqui Pelo aquele maior E agora a última membança A última esteira Tem que entrar nessa máquina aqui atrás Essa máquina aqui atrás Tem que entrar o rotor aqui Vai ser terrível trazer essa máquina pra cá Agora essa máquina aqui Ela vai ter que ficar Assim ó Ficar aqui E calma aí Se assim tá bom Que máquina é essa? Nessa aqui não Tá dura Aqui ela vira e vai pro estoque E encaixa no estoque ali Beleza Eu acho que agora vai dar certo Agora sim Perfeito Deixa eu ver se tá retinho Tá Agora esse cara aqui O que a gente vai fazer? Ele vai vir Ele vai entrar lá no outro lado Entendeu? Ele não vai entrar aqui Ele vai entrar aqui do outro lado Aí ó Ai caramba Ele vai entrar aqui ó Saca? Vai passar um por baixo da outra Olha que filé Olha que louco Olha que louco o negócio Fala que não Fala que não E agora temos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Negócio de carvão Véi Ih Você tá maluco Véi Olha isso Olha Não vou subir aqui no maior Aqui Isso tudo pra gente conseguir mexer Olha isso Isso tudo pra gente conseguir mexer Eu tava pensando em colocar de lá Mas de lá aí é complicado Pra levar esse carvão Pra lá de lá Deixa aqui mesmo A gente tem como ampliar pra cá Um pouco mais também ó Qualquer coisa a gente só Vem pra cá ó Vem pôr umas três pra cá Perto da nossa mineradora Vai vindo pra cá Faz um degrau ali Já era É isso aí mano Caraca É sinistro galera Sinistro A gente consegue lidar com ela Mas é isso galera O episódio de hoje vai ficando por aqui A gente tá tendo um update Aí vai ter um update da Do Satisfactor Tá Eu vou fazer o backup do nosso save E vou jogar no update O próximo vídeo já vai ser no update Certo E é isso Se gostaram Deixa o gostei Clica no joinha Que é muito importante Se inscreva no canal Vejo vocês no próximo vídeo Comparece lá na StreamCraft Nas lives Certo Valeu E aí Certo